A CIDADE NO BRASIL 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 não há trânsito. Petroleros não estão fora dos cidades que devem evitar ataques no futuro. Também não há incidentes. Oficial segurança já informa que a bomba pegajosa já destruiu petróleo de rua e o resultado é explosão. O ônibus já se tornou a passagem de lebuk tomate. Não é que o seu rumo ataca não vai acontecer. Não é que o seu rumo ataca não vai acontecer. Não é que o seu rumo ataca não vai acontecer. Não é que o seu rumo ataca não vai acontecer. Não é que o seu rumo ataca não vai acontecer. Não é que o seu rumo ataca não vai acontecer. Não é que o seu rumo ataca não vai acontecer. Não é que o seu rumo ataca não vai acontecer. Se acontece, então agora é o momento crucial. Ato mobiliza no ramuto o de controle da Ida. Ato mobiliza no ramuto o de controle da Ida. A Nação Austrália receita a tua autoriza requerente auxílio CIRA. Todo o horário é a CIRA e a CIRA, não detém CIRA e a Campo Papo Nova Guiné no Nauro e o Pacífico Sul. Ivanka Trump, o anfeto, que se presidente dos Estados Unidos da América, participa em um encontro com a Bahá-Bit Feto União e a cidade de Tóquio. Ivanka Trump, o anfeto, não considera presidente dos Estados Unidos da América. Donald Trump expressa a minha motivação, onde ele foi apoio para a companhia CIRA, na Bezerra e o Rússio Feto, onde o Nenê, ele aumenta a luta na economia americana. Porque das oportunidades que eu tenho affordi a minha vida, a oportunidade de ser a Rauheta e a Rauhinha Morixtomag, a sentem a obrigação a aproveitar o momento e da Nenê, na Tama-A administração. A oportunidade de poder ajudar a empresa CIRA Feto União, onde o Nenê, ele aumenta a luta na economia. Além de Ivanka Trump, o encontro Nemos participa do Primeiro Ministro do Japão, Shinzo Abe, o Nenê informa, promoção da igualdade de gênero, o Nenê é importante para a política e crescimento econômico. Encontro-Nenê do Nenê da Assembleia Mundial, o Nenê tem sido um grupo de participação de políticos, Não o empresário será, o senhor já pau no Rai de Ouro. Fãs Apple ANC, será já já pau no Sidney, só se será no iPhone X, onde hoje em loram já foi em reino durante a semana. Produto foi, né, será já na hora do iPhone X. Não foi em lança, né, Tóquio, no Sidney, semana, né. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Niaia sofrer phone, na hora do Face ID, nebebele blog e internet e móvel, no reconhecimento o inian, e da neia surpreendente tebez, no dia que usas an foto, no nemo ser visu, lá e slós. Fãs Apple, iPhone X, MacDollar, e da atos lima resin, no modelo, né, atos celebra aniversário, tinan sanulú balançamento da hulu, iPhone original, né. O que é o nome iPhone? O que é o Samsung, no marca ser selo? iPhone, mas a parte, e a home morris, no, o que gosta usa, né. O que gosta, né, também é simples, no fácil de usar, o que é o Samsung, né, complicado, né, sen android. Mas que foi enhalou o lançamento, mas bem consumidores, sira la ona quase metro, atos nem resim, atos osa telemóvel. Dupla designer, who's in Italia, Dulce, no Gabana, Halaca, Naroma Natal, né, e a loza famoso Herod, centro Londres, né, e a quinta-feira, semana, né. Exposição, né, atudo brinquedo, cabelereiro, discoteca, alfaiate, no frigorífico, Dulce, no Gabana. Ije exposição, né, most, atudo manequín, nebe hatais ropa clásica, no boneca, Dulce, no Gabana. Tamba ita hadomi tradição, no tradição italiano-siranian, ba natal forte tebes, no ho kombinasang, si Herodes, nebe loke janela, janela natal, niang, maga tradição, seluk bal Londres, entang, ne kombinasang tradição, bot. So, it's the kombination. Dinankotuk, designer, na enruane, ko perahamutuk, ho moda, barberi, ho dihalou, dekorazan konjunta, nebe esencial tebes, no orasne, la oho, ton Europa. Treinador, magister United, José Mourinho, toona iha Tribunal Madrid, ho di presta declaração, ko na bakuja sao fraude fiscal, Mourinho, desconfia la selo imposto, ho niha montante, dolar milhão, tolo resim, durante saio tribunal, iha Real Madrid. Denuncia, bacazo, nebaze, batina, nebe morino, mag treinador, rean madre, diatina, diunrua sanolo, roxindiatore, diunrua sanolo, resim, rua. Autoridade espanola, informa kata, que Mourinho, la hateten, sayo, osa dolar milhão, tolo resim, bar receita, iha, niha declaração, beimposto. Maibai, iha declaração, treinador Mourinho, informa, niha situação, regulariza, tia ona. real, ratona, irão, atina, riunrua sanolo, ressim, noro, banheira, iha, 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 Há um contrato com o clube de Manchester United. Tenista número um no mundo Rafael Nadal que se campeonato Máster Paris e se torna um torno. Nadal, no torneio, consegue ganhar o jogo. Nós estamos na etapa quarta-final onde enfrenta a tenista do Sérvia. Filip Krasinovic, mais bem, não consegue participar do jogo. Bom dia. Sim, eu tenho que tirar, claro. Eu tenho que estar no torneio, não estou com o adversário, não estou com o adversário. Eu tenho que estar no torneio. Eu tenho que estar no torneio. Eu tenho que estar no torneio. Também, eu tenho que estar no torneio. É uma situação difícil, é uma situação difícil. En tentanto, Nadal informa a preparação que se desenvolve para o torneio final. ATP NB se realizou e a cidade Londres e a lorão de Sanul Resinrua e a lorão de Sanul Resincia, Novembro. Mas que finge ataca e o terrorismo vai ter autoridade Nova York que é um evento Maratona Internacional. Maratona Nova York se a lorão e a domingo lorão 5, 10 novembro agora. Não autoridade Siramos informa situação de segurança se lorão de ag. mas que não pode estar no torneio. Você não pode parar, você sabe. 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 Você não pode parar. 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 Eu não pode parar. Eu não pode parar. Você não pode parar. Eu não pode parar. Eu não pode parar.